Mais um vídeo, bora encher o canal de informação, então vamos lá, estamos aqui com esse Ford K3 cilindro Acabamos de fazer o ajuste desse motor aqui, trocamos pistão, abrimos cilindro, etc, fizemos cabeçote Corrida e entrada novinha, tudo no sincronismo, bonitinho A gente quer dar uma dica aqui de sincronismo de Ford K, que a gente tem pegado muita gente aí falando Ah, coloquei a ferramenta e o carro não pega, ou quando pega tá fraco, tá sem potência, parece que ele tá lerdo Bom, aqui o problema é o seguinte, a gente coloca aqui a ferramenta, ó, aqui ó, essa trava o virabrequim, certo? Eu não recomendo vocês apertarem esta polia confiando, né, no encosto que esta ferramenta traz até o virabrequim Vou mostrar pra vocês aqui onde é que ela encosta, pra vocês terem uma ideia, deixa eu pegar um virabrequim aqui Pronto, a gente tem até um cartelho aqui, ó, um outro Ford K3 aberto, tá vendo? Vai ficar até mais fácil ainda, ó, tá vendo? Aqui é o parafuso que é o tampão, né? A ferramenta, no caso, vai aqui e ela encosta aqui, ó, tá vendo? Você vê que aqui já é chato, já pra isso Que ele vai encostar aqui, mas no caso, a ferramenta, ela é um pouquinho maior Só que tem gente que tem mania de apertar essa polia, e é um torque violento, tá? Pesquise em tabela por aí, porque de cabeça eu não me recordo o torque não Se você sonhar em apertar essa polia com base que este parafuso aqui vai segurar pra você dar um aperto pra virabrequim e não sair fora de posição Você corre o risco de quebrar o bloco, tá? Eu já vi pessoas quebrando esse bloco, ele rebenta, ele arranca esse bife fora Devido você querer apertar e não travar Às vezes eu recomendo, na minha opinião, que você deixe sem o motor de partida, certo? Eu recomendo, eu recomendo, voltando ao vídeo, eu recomendo você tirar o motor de partida E travar, e travar a gremalheira, que é melhor É 100% mais confiável, tá? Do que você pegar e dar o aperto aqui E você confiar que a ferramenta que trava, né? Que no caso é essa daqui, ó Que ela já tá aqui, já no caso no motor que tá montadinho, bonitinho Do que você confiar nela Não confia nela Não que ela não aguente É o bloco que não aguenta Então, voltando Você vai dar o torque, certo? Trava a gremalheira, que é melhor E aí você dá o aperto Outro detalhe Quando você aperta, vai o pino aqui Tome cuidado Quando você, às vezes, aperta O pino corre, às vezes, o risco de ele virar Ele vira, ele sai de sincronismo na polia Ou o carro não pega Ou quando ele pega, ele fica com baixa potência Aí você não entende o porquê da perda de potência E você vai quebrar a cabeça Então, toda vez que você apertar Que você der o torque correto Recomendo que você troque o parafuso também Óbvio Você depois confirma de novo Se ela não saiu fora Porque é bem frágilzinho aqui Tá vendo? É muito pequenininho Acho que devia ser maior, né? Mas tudo bem, né? Eu não sou a Ford, né? Então, aqui tá a correiazinha Já deixei avisado aí em outros vídeos Que você tem que colocar o lubrificante específico Da Castrol Ou da própria Motocraft Porque ele tem algumas propriedades, né? Que vai no óleo, né? Que eles ajudam a aumentar a vida útil dessa correia Porque senão ela desfia, ela descasca todinha Cai no cárter Eu destruí o pescador E já era Outro detalhe importante também Que é o último que eu vou dar É esse aqui, ó Quando você vai colocar no sincronismo Ó, olhem lá, ó Você vê que tá praticamente 100% Às vezes a polia dá uma viradinha E ele fica um pouco fora assim Ou um pouco fora assim Então pega a chave de fenda E dá um acerto, ó Dá um leve acertozinho de leve aqui, né? E centraliza o máximo que você puder E olha que a ferramenta é Raven, né? Aí a gente fala Ah, mas é paralela, não sei o quê Que ela tá bajara Que aí não fica legal Não fica um trampo bom Conversa, não é não É qualquer ferramenta mesmo Acho que a Raven pisou na bola aqui Vou até provar pra você aqui, ó Que ela Não vai dar, acho que não vai dar Porque tá travado, né? Mas se não tivesse travado Ali a polia que eu já travei, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, vai Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui Vamos ver se você vai entender, ó Acho que não vai dar, né? Travei demais, meu irmão É, deu uma boa travada ali Então não vai dar Eu fiz a coisa certa Então é isso, ó O que eu quero dizer é isso, ó Ó, tá vendo ali, ó? Quando você for travar Você vai olhar isso, ó Esses detalhes Às vezes ele encosta aqui Né? Ele encosta aqui E aqui fica muito aberto Aí dá uma diferença E em sincronismo, cara Quando se trata de sincronismo Qualquer pelo É diferença Qualquer pelo Já dá divergência Impotência Entendeu? Já dá uma diferença grande Então fiquem espertos com isso Tanto na admissão Quanto na de escape Você vê que a minha, ó Se você pegar um cálibre de lâmina Ele vai passar 100% Um cálibre de 20 De ponta a ponta No mínimo de 20 Só que como eu te falei Você escorre o risco De você às vezes não olhar Só jogar a ferramenta em cima Aqui ficar encostado Bem em cima aqui E outro lado ficar aberto Vou dar outro exemplo, ó Como se fosse assim Como se a ferramenta Estivesse de assim Ou ela estivesse nesta posição Então fica aí a dica aí Para os motores Ford Ficar três cilindros aí Para vocês ficarem espertos No ponto 5 Já não sofrem os mesmos riscos Beleza? Então troque esse parafuso Não use lubrificante De especificação incorreta Que senão vocês vão ter Dois de cabeça, tá? E aí Olha lá Você compara aqui Olha lá Olha o meu aperto Você vê, ó Você vê, ó Tá um fiapo fora Você vê que tá nisso Eu vou mudar assim, ó Ficou certo Mas quando eu ponho de frente, ó Você vê, ó Ainda tá um fiapinho fora Então ainda que eu dou Mais uma acertadinha de leve Porque qualquer fio de cabelo aqui Vai dar diferença de potência De um torque, tá? Então às vezes você vai ficar Com a saída um pouco mais lenta Dá aquela cabeçada Não tem uma dificuldade De pegar de manhã E às vezes você não sabe o que que é E o problema às vezes Tá aqui, ó Coisa simples Só que muitos deles Saem fora bastante E às vezes acaba estragando Até a tampa, né? Essa capa frontal E às vezes você não sabe o que que é E o problema foi isso aqui, ó Você deu o aperto E não verificou Depois se a sincronismo ficou certinho Então fica aí Curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal Certo? Deixa seu comentário aí Ativa o sininho Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau